Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, ciências paraeja, né? A nossa aula de hoje é nós e nosso território, ecossistemas brasileiros. Nós vamos ver e aprender um pouquinho mais sobre esses ecossistemas que existem aqui no nosso país. Para começar, eu trago então essa frase de Matilda Brooks, né? Ela que foi uma cientista que conseguiu descobrir uma relação entre, de cura, né? Para o veneno cianeto e quando ela descobriu isso, na época em que ela descobriu isso, um outro cientista, um outro pesquisador, homem, que levou os créditos. E aí então ela fez uma carta, né? Ela fez um texto reivindicando os créditos para ela, porque foi ela quem escreveu. Foi ela quem produziu esse conhecimento. E ela diz o seguinte, parece-me que na era moderna, quando há tantas mulheres capazes nesse país, educadas e treinadas para a liderança, não apenas entre as mulheres, mas também os homens, que é uma decisão reacionária muito curiosa da parte dos que estão no poder. Voltar ao costume antigo de considerar um homem como o único capaz de liderar um grupo de mulheres. Então, ela faz, e esse trecho que eu trago é chamando a atenção para que existiu também na ciência preconceito. Existiu e existe, infelizmente, ainda na ciência também essa disputa de poder. E que muitas vezes as mulheres cientistas, elas pouco são vistas, ou pouco são credibilizadas. E aí por isso também a PRO sempre tem trazido imagens e temas e frases de mulheres cientistas, de mulheres pesquisadoras, para que vocês, mulheres, também se sintam representadas nesse lugar de cientistas. Então, para a nossa aula de hoje, eu trago essa frase, né? Desculpa, essa frase não, essa música de Paulo Soares e da Terceira Cidade, que é uma banda, que se chama Caatinga. E olha só como é essa música, né? Olha as palavras que formam essa música. Gene papo, mulungum, mata, seca, céu azul, o quipafaxeiro e o mandacarum, pele de onça preta, tatu, tamanduá, calanco comendo batata tiú, jararaca armada, pé de jacurutu, gene papo, mulungum, mata verde, céu azul. Olha só, todas essas características, né? Todos esses seres vivos que foram chamados a atenção aí, eles fazem parte desse bioma caatinga, né? E aí já é um spoiler sobre o nosso tema, né? Da aula de hoje, que a gente vai falar um pouco mais sobre os ecossistemas e biomas aqui do Brasil. Então, nós temos dois objetivos para essa aula. Primeiro, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, correlacionando essas características à flora e fauna específicas e aos aspectos culturais, dando ênfase aos ecossistemas de Feira de Santana e região. Então, a prova vai falar um pouquinho mais sobre a Bahia em especial. E justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio natural, considerando sua diversidade. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é esse negócio de unidade de conservação. Para relembrar nossa última aula, né? A gente viu alguns níveis de organização e a PRO achou importante trazer esse lembrete para vocês, que é a definição de ecossistema. Então, vamos lembrar? Os ecossistemas, eles são formados pela parte biótica, ou seja, viva, os seres vivos, representada pelas comunidades e pela parte abiótica, não viva, representada pelos fatores químicos e físicos. O que isso quer dizer mesmo, PRO? Que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando da interação entre os seres vivos e todos os fatores não vivos, mas que são essenciais para a vida. Água, ar, solo, rochas, temperatura, umidade, luminosidade, lembra tudo aquilo que a gente viu na nossa última aula. E aí, então, eu trago três músicas que falam sobre três biomas diferentes aqui do nosso Brasil. Para que a PRO trouxe essas três músicas e a PRO vai falar um pouquinho, né? Ler um pouquinho sobre elas? Porque se vocês perceberem, essas músicas, elas não falam apenas da beleza do lugar. Elas também são um chamado para nós cuidarmos, para nós preservarmos esses biomas, né? Por quê? Porque essas regiões estão sofrendo por desmatamento, por queimadas, né? Por descaso dos governos, né? Por irresponsabilidade também nossa de não cuidar, de não olhar para esse lugar como nosso também, para esses territórios, né? Lembrando que a gente está falando de um tema maior, né? Um tema gerador maior, que é territórios. E esses territórios pertencem a nós. E por que a gente não cuida? Por que a gente sempre acha que esses territórios, que esses espaços, que esses ambientes naturais, eles estão sempre distantes de nós, diferentes de nós? E não fazendo parte, não integrados. Tudo isso também facilita, às vezes, a nossa falta de empatia. Às vezes, também a nossa falta de cuidado e zelo, né? Por esses ambientes. Então, vamos lá para as músicas. Primeira música, ela se chama Amazônia, né? Ela foi escrita por Roberto Carlos. E ela diz assim, Tanto amor perdido no mundo, verdadeira selva de enganos, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos, sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado, avalanche de desatinos numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida, quanta falta de juízo, tolices fatais, quem desmata, mata, não sabe o que faz, como dormir e sonhar, quando a fumaça no ar arde nos olhos, de quem pode ver terríveis sinais, de alerta desperta, para a selva viver, Amazônia insônia do mundo. Olha só, tem falado mais do que essa música, ela fala sobre desmatamento, né? Ela fala sobre a poluição do ar, que irrita os olhos, né? Ela fala sobre o solo manchado, né? Com agrotóxicos, com substâncias, vindas às vezes da extração de alguns minerais, né? Fala de derramamentos de substâncias na água, no lençol freático, que é o que nos abastece, às vezes, as nossas casas. Então, é um chamado para o cuidado desse ambiente, né? E aí, vamos para a segunda letra de música, que é essa que está em azul, fala sobre a mata atlântica. E aí, ele diz assim, que é de Nengo Vieira, o compositor. Ela diz assim, Não, não, não mate as matas. Não, não desmate as matas, não. Não, não, não mate a mata atlântica. Quando Cabral chegou e aqui se encontrou, prata, beleza, ouro, pau, Brasil. E sem falar do índio, dono desse lugar, homem da nossa terra, não tem onde morar. Ô homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clama por socorro, chora e agonia. rio, diversidade, ar puro, água potável. E sem falar das plantas de uso medicinal. Micos, leão, dourados, macacos, onças pintadas. Todos correm perigo de sua extinção. Ô homem, quando você destrói e consome todos os recursos naturais da terra, que clama por socorro, chora e agonia. Mais uma vez, um chamado para cuidarmos, para nos sensibilizarmos por essa causa. De preservarmos, de lutarmos por um ambiente, por um bioma que é a Mata Atlântica, que já foi tão devastado. A gente tem menos de 90% desse bioma hoje em dia. Por quê? Porque ele fica numa região muito estratégica, economicamente, por conta das habitações, de onde moramos. E essa região, esse bioma, ele foi muito destruído. E essa música em especial, ela traz alguns seres vivos que fazem parte desse bioma Mata Atlântica, que é o pau-brasil, o mico-leão-dourado, alguns macacos, a onça-pintada, algumas plantas medicinais. E aí, a gente percebe também que todos esses seres vivos, eles estão correndo perigo de extinção. O que é extinção, professora? Quer dizer que eles vão deixar, se a gente não cuidar, eles vão deixar de existir. E alguns deles já estão extintos, já não existem mais. Por quê? Por falta desse nosso cuidado, desse nosso olhar. E aí, mais uma vez, eu trago a música Caatinga para a gente ver alguns seres vivos que fazem parte desse bioma Caatinga. o Genipapo, o Mulugum, a Andorinha, o Bentivy, a Siriema. A gente está vendo algum, o Tatu, um Tamanduá, Calango, né? Todos esses seres vivos, eles fazem parte desse sistema. Eles fazem parte desses ecossistemas e biomas. e a gente precisa estar atento, e a gente precisa olhar para esses ambientes e tomar posse dele. E perceber que a gente faz parte disso, que esse ambiente, que esses biomas, são nossos. E se a gente não cuida, e se a gente não olha, quem vai olhar? Então vamos seguindo a nossa aula. Então, vocês viram que a Pró falou de ecossistemas e falou de biomas. Pró, mas qual a diferença? Então está aí. Ecossistema, a gente já vinha tratando desde a última aula, né? É uma interação dos elementos bióticos, ou seja, dos seres vivos, com abióticos. E pode variar em dimensões. Ou seja, ele é mais amplo, é um conceito mais amplo. Quando a gente fala de bioma, né? Dentro do bioma, existem vários ecossistemas. Só que, a gente, quando vai tratar de bioma, a gente tem um olhar mais especial, vamos dizer assim, ao conjunto de vida vegetal e animal. ou seja, a flora, que são os vegetais, e a fauna, os animais, dessa região. Além disso, o bioma, ele tem um agrupamento de vegetação. As plantas desse lugar é bem característico. E eles têm dimensões próprias, né? E além disso, têm condições climáticas e geográficas semelhantes. O que isso quer dizer, Pró? Normalmente, um bioma, ele é um conjunto, uma porção de terra, vamos dizer assim, pensando em território, né? E nesse território, a vegetação, o clima, a geografia, o que é essa geografia, Pró? O relevo. Desse lugar, eles são muito característicos, eles são semelhantes. Certo? E aí, por isso, eles são chamados de bioma. O que difere, então, desse conceito mais amplo que a gente tem dos ecossistemas. E aí, há para trás, então, os principais ecossistemas brasileiros. A gente vê, com esse verde mais escuro, né? A floresta amazônica. Nesse, aqui, bem escurinho, né? Acho que está um marrom bem escuro, a zona dos cocais. A gente pode ver, também, todo o nosso litoral, né? A direita, a gente vê uma vegetação litorânea. Em amarelinho, claro, a gente vê a caatinga. Um amarelo mais escuro, né? A gente está vendo aí a região da Mata Atlântica. Esse verde mais claro, que está no centro do Brasil, né? São os campos cerrados. Quando a gente vai para o lado direito, desculpa, para o lado esquerdo, a gente vai ver, também, o Pantanal, que é um verde bem, bem, bem clarinho. Em marrom, a gente, abaixo, né? No sul do nosso país, a gente vê a Mata de Araucárias. E, bem no sul do nosso país mesmo, a gente vai ter os Pampas. todas essas regiões que estão aí pintadas nesse mapa, elas vão representar ecossistemas brasileiros. Dentro desses ecossistemas, nós vamos ter uma variação, também, de características, vários seres vivos vivendo nesses ambientes, as temperaturas são diferentes, o relevo é diferente, em alguns lugares, a gente tem elevações, montanhas, planaltos, em outros a gente vai ter depressões, em outras regiões a gente vai ter uma planície, então o relevo vai influenciar, a gente vai ter climas diferentes, em alguns lugares chove muito, em outros lugares chove pouco, em alguns lugares é mais quente, em outros é mais frio, em outros é seco, então o clima também vai influenciar, só que, a gente já percebeu que cada região dessa, cada ecossistema desse, ele vai ter, a gente quando for estudar, a gente vai ter um olhar mais amplo sobre esses territórios, sobre esses lugares e sobre a relação dos seres vivos que existem ali. Tranquilo até aqui? Então vamos seguindo. E aí então, algumas características dos biomas brasileiros, tá? A gente tem seis biomas principais, certo? Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Cerrado e Pantanal. Pró, mas a senhora mostrou que tem outros ecossistemas ali, exatamente, tem outros ecossistemas, mas, pensando em biomas, a gente tem esses seis principais. A Amazônia está no norte do nosso país, no norte do Brasil. A vegetação, lembra que bioma é um mix, é um somatório de vegetação, clima, fauna e também de relevo? Então, o que acontece aqui? No norte do nosso Brasil, a vegetação lá, característica, são as florestas, é a floresta equatorial. e o clima é equatorial. O que significa esse clima equatorial? Tem uma constância de chuvas e, por isso, tem uma grande umidade. E é na Amazônia onde a gente tem um dos principais hotspots, as regiões de maior diversidade biológica do mundo, é a Amazônia. E aí, em seguida, a gente vê a Mata Atlântica, que já tem, é floresta também, mas é uma floresta tropical e não mais equatorial. Ela é uma das regiões, é um dos biomas mais devastados do nosso país, tá? E, fica na região litorânea do nosso país e ela ocupa uma dimensão que é do Piauí, do Nordeste, então, até o Rio Grande do Sul. Então, do Nordeste ao Sul do nosso país, a gente tem no litoral essa faixa, né, de bioma Mata Atlântica. Grande diversidade de plantas e animais. A gente tem o Nordeste Brasileiro, que isso encontra mais, fala mais sobre a nossa região, onde nós moramos, né, aqui em Feira de Santana, aqui na Bahia, nós temos, né, a Caatinga também na nossa região. E essa Caatinga, ela tá no Nordeste Brasileiro, ocupa 11% do nosso território, o clima é tropical semiárido, então, é um clima seco, com poucas chuvas, a vegetação é xerófila, o que que é isso? É uma vegetação que tem uma característica de resistir, né, a esses, esses, ambientes secos, né, essa falta de chuva, na maior parte do ano, tá? E as plantas, elas têm a característica de perder as suas folhas, né, um processo chamado de caducifolha, então, elas perdem as suas folhas no período das secas. os pampas, ou pampa, né, tá no sul lá do Brasil, principalmente na região do Rio Grande do Sul, o clima lá é subtropical, então, os pampas, eles vão ter um clima frio e seco, e nessa região, a gente tem mais gramíneas, que é como se fossem, entre aspas, capim, tá? Então, tem uma vegetação mais baixa, mais rasteira, certo? O cerrado, o cerrado é considerado a savana brasileira, né, grande parte da região centro e oeste do nosso país, né, alguma porção do nordeste e sudeste do país também, então, o cerrado é uma região, está numa região considerável do nosso país, né, tem verões, o verão é úmido, o inverno seco, árvores pequenas, galhos retorcidos, né, e as folhas também caem, como na Caatinga, só que vão cair no outono, né, próximo ao inverno, aos períodos mais frios. E o Pantanal é a nossa maior planície inundável do país. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, no Pantanal, a gente tem uma região, na região, algo que é característico, por conta das chuvas, por conta de estar num relevo, né, que permite que a água, entre aspas, ela se acumule em maior quantidade, nas épocas de chuva, nas épocas de cheia, faz com que os rios, eles inundem, né, e isso permite uma fauna e uma flora muito característicos. E esse Pantanal, ele vai ser encontrado no nosso país, tanto nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o bioma influenciado, é muito influenciado pelos regimes dos rios, né, a seca e a cheia desses rios. E aí a gente vem para alguns, algumas informações importantes, né, tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado também são considerados hoje como hotspots, por quê? Porque eles têm grande diversidade, mas também tem uma grande ameaça de extinção, né, então são biomas que têm grande diversidade e são ameaçados de extinção ao mesmo tempo. Isso faz com que eles sejam considerados hotspots. Além disso, a gente tem a informação de que quando a gente soma, né, a Amazônia e o Cerrado, o número de desmatamento para o número de desmatamento no Brasil, a gente percebe que 96% do desmatamento no Brasil é essa soma. Então, são os locais onde mais existe desmatamento, os biomas que mais sofrem com desmatamento hoje em dia no nosso país, né, é o bioma Amazônia e o bioma Cerrado. Então, a gente percebe que mais de um milhão de hectares, né, de vegetação nativa do nosso Brasil é perdido por ano. Isso equivale a quê, para esses números todos que a senhora está falando? É como se a gente tivesse oito vezes a área da cidade de São Paulo devastada, né, desmatada. Isso é um dado anual. Então, a gente tem perdido muito da nossa diversidade, dos nossos biomas. E aí, uma estratégia de proteção, né, de cuidar desses biomas, de cuidar desses ecossistemas, né, do nosso país, a gente tem as unidades de conservação. As unidades de conservação, existem vários tipos de unidades de conservação. Mas, todas elas têm algumas, vamos dizer assim, características em comum. Quais são essas características, né? Manutenção da diversidade, manter essa diversidade, esses seres vivos, proteção, preservação. Proteção e preservação é diferente? Sim. Proteção, eu vou proteger essa área. Essa área vai fazer, essas áreas, esses territórios, eles vão agora, eles passam a ser protegidos. Quem está dentro desse território, não pode destruir. E, além de não poder destruir, vai ter que preservar, vai ter que manter, vai ter que cuidar do que está lá. E o que está ruim, e o que está degradado, a gente vai fazer um processo de restauração e recuperação. Além disso, nessas áreas, nessas unidades de conservação, é realizado um incentivo a pesquisa, ao estudo, certo? Para quê? Para a promoção de educação ambiental, para que as pessoas, para que a gente conheça mais sobre os nossos biomas, sobre os nossos ecossistemas, como eles funcionam. Inclusive, para que, nessa promoção de educação, a gente possa, e de pesquisa, e de incentivo à pesquisa, a gente possa, inclusive, descobrir, descobrir espécies novas, descobrir substâncias novas, seres vivos diferentes, né? Tudo isso requer cuidado, né? E sustentabilidade também. A gente manter essas áreas preservadas, e as áreas que podem ser ocupadas por seres humanos, elas têm que ser sustentáveis, ou seja, a economia e a preservação do ambiente têm que andar de mãos dadas. além disso, existem algumas unidades de conservação que também têm o cuidado de cuidar e de preservar a cultura, a tradição das nossas populações, dos nossos povos tradicionais e originários, tá? Então, a gente tem unidades de conservação para o cuidado, a preservação, a manutenção da cultura e da tradição, dos povos originários. Quem são esses povos originários aqui no Brasil? São os povos indígenas, né? São os indígenas. Quando a gente pensa nas comunidades quilombolas, elas também precisam ser preservadas, elas precisam também ter unidades de conservação para preservar essa tradição. E quando a gente pensa em unidades de conservação, a gente não pensa só na diversidade biológica, nos seres vivos, né? Na planta, no animal, no rio que tá ali. A gente também pensa nas belezas cênicas, né? A gente também, o que é isso, Pró? A gente pensa na beleza do lugar, porque beleza também é cultura, também é saúde, também faz bem, e a gente precisa preservar o que é belo, né? Preservar a nossa história, preservar as nossas tradições, né? E a nossa cultura, claro que a nossa cultura, ela vai mudando ao longo do tempo, mas, ela precisa ter um espaço, um espaço de preservação, um espaço de manutenção. E aí, a gente tem que pensar, então, aqui na Bahia, né? Onde nós, no nosso estado, onde nós moramos, tem unidades de conservação? Sim, nós temos. Esse, a esquerda, é o mapa da Bahia. E nesse mapa da Bahia, a gente pode observar, né? Tudo que está em amarelo, em verde, em vermelho, em marrom, todos esses pontinhos são unidades de preservação. Algumas dessas unidades de preservação e conservação, elas são federais, ou seja, elas são regulamentadas, elas são geridas pelo governo federal, né? A gente tem unidades de conservação estaduais, então, que são geridas, que são conservadas, que são organizadas pelo nosso estado, aqui da Bahia, e existem algumas unidades de conservação que vão ser municipais e outras que vão ser privadas. Como assim privadas? Por exemplo, eu tenho uma porção de terras, e dessa porção de terra que eu tenho, eu faço minha plantação, eu cuido, eu tenho alguns animais, mas tem uma área que eu preservo, que eu não faço nada, que eu deixo ela ali intacta. Então, essa área preservada, ela vai ser considerada, pode ser considerada uma unidade de conservação. E às vezes ela pode ser chamada, por exemplo, de área de proteção ambiental, por exemplo, a gente pode dar outros nomes a elas também, existem várias definições para diferentes unidades de conservação, mas a PRO não trouxe aqui os nomes, porque aqui a ideia é para vocês entenderem que é importante que a gente tenha essas unidades de conservação, porque, por exemplo, aqui na Bahia, aí são fotos, né, à direita a gente vê algumas fotos de algumas regiões, de algumas unidades de conservação daqui da Bahia, como a Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, a gente tem aí algumas imagens mostradas, mostrando para vocês como é belo, como é bonito essa região, né, e nós, nós temos alguns ecossistemas, né, e alguns biomas dentro dessa dessa nossa região, desse nosso território baiano, né, a gente tem algumas regiões do nosso, mais para o centro do nosso estado, a gente tem a Caatinga, né, mas no litoral a gente tem os ecossistemas costeiros, né, a gente tem a Mata Atlântica no nosso litoral, né, próximo ao Oceano Atlântico, a gente tem também um pouquinho do Cerrado, né, então a gente tem algumas, alguns biomas diferentes e dentro desses biomas vários ecossistemas que fazem parte, né, do nó, da nossa região e que dão essa diversidade, essa riqueza para o nosso ambiente e por isso a gente precisa cuidar, por isso a gente precisa conservar, preservar. Então, resumindo a nossa aula de hoje, o que que a gente tem? a gente tem a diferenciação de ecossistema de bioma, né, a gente viu que ecossistema é um conceito mais amplo que vê essa relação dos fatores bióticos e abióticos e os biomas, eles têm um olhar mais centrado na fauna e flora, né, no relevo e no clima de uma determinada região. e os nossos principais biomas aqui do Brasil são a Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, os Pampas, o Cerrado e o Pantanal. No mais, acho que agora você já tem condições de fazer suas atividades, refletir um pouquinho mais e com isso eu encerro nossa aula de hoje. Obrigada, se cuide, beba água, né, use máscara e qualquer coisa entre em contato comigo. Até mais!